Monetizar um canal no YouTube utilizando inteligência artificial para criar os roteiros dos seus vídeos muitas das vezes te deixa com o pé atrás. Será que seria aprovado ou não na monetização? Bom, eu sempre estou atrás de estudar e procurar novas maneiras de aprender a utilizar a inteligência artificial da melhor forma e com isso eu descobri um jeito de você colocar sua personalidade nos seus roteiros mesmo utilizando o chat GPT para fazer o conteúdo dos seus vídeos. Então fica comigo nesse vídeo e vamos aprender passo a passo. Peço que deixe seu like por gentileza, se claro não quiser também não tem problema mas durante o vídeo eu tenho certeza que você vai ser convencido a deixar o teu like. Vamos! Bom pessoal, como eu disse eu sempre busco procurar formas e maneiras de conseguir melhorar cada dia mais na minha criação de conteúdo no meu aprendizado e com isso eu consigo trazer também meus ensinamentos para compartilhar com vocês. Bom, eu resolvi perguntar aqui ao próprio chat GPT qual o jeito certo de te pedir para escrever um texto para deixá-lo humanizado sendo impossível de ser detectado por um detector de textos de IA? Bom, eu tenho aqui um detector de texto de IA aberto para a gente fazer um teste daqui a pouquinho é importante notar que o desenvolvimento de textos que sejam impossíveis de serem detectados por um detector de IA de texto de IA com o objetivo de enganar ou manipular pessoas pode ser antiético ou potencialmente prejudicial o que não é o nosso caso aqui, o nosso caso não é driblar nada é simplesmente deixar os nossos roteiros realmente mais humanizados para ficar melhor para as pessoas assistirem e também para não ter problema de conteúdo repetitivo, conteúdo reutilizado na nossa monetização bom, o uso de IA para criar textos enganosos pode trazer consequências negativas, enfim, isso aqui é um alerta então está aí, mas vamos lá no entanto, se você está interessado em criar um texto que pareça mais natural, humano e autêntico sem a intenção, claro, de enganar ninguém aqui estão algumas dicas use linguagem coloquial varie o estilo de escrita adicione perfeições utilize expressões idiomáticas conte uma história ou experiência pessoal evite respostas extremamente curtas revise e edite isso aqui também é um alerta, revise e edite mesmo que o texto gerado por um IA seja gerado por um IA revise-o como se fosse escrito por um humano isso ajuda a corrigir erros e tornar o texto mais natural isso aqui serve tanto para você passar de instrução para o chat EPT como para você mesmo aí depois que tiver o seu roteiro pronto, beleza? mas vamos lá tudo bem, mas imagina você ter que fazer isso aqui todas as vezes que você for criar um roteiro aqui no YouTube complicado, né? mas vamos lá porque eu vou te ensinar aqui uma técnica bem legal, ok? primeiro eu vou te mostrar um exemplo, ok? eu coloquei esse aqui, ó barra, humanizado aí dei um shift mais enter que é para dar um espaço para baixo, ok? e escrevi aqui, ó por favor, faça um texto sobre motivação para ir à academia e cuidar da saúde primeiro eu vou te mostrar o resultado e depois eu vou te mostrar como você vai fazer para deixar isso aqui já configurado no teu chat GPT gratuito eu não estou com o chat GPT pago, ok? então vou clicar aqui e vou aguardar ele fazer ali a escrita se você já está meio balançado pode deixar o like agora tenho certeza que não vai você não vai se arrepender não, ok? então vamos lá observe aqui a forma da inteligência artificial conversar comigo então vamos lá é claro, meu camarada bora falar sobre motivação para cuidar do corpinho sem firulas e com um toque de baía no meio é que eles querem falar de baiano daqui a pouco você vai entender um pouco melhor olá, meu amigo sei que a vida é uma correria já que já é a partir daqui, né? já é o texto já olha, meu amigo sei que a vida é uma correria mas cuidar da saúde é coisa séria e a academia bem, ela pode ser uma grande aliada nessa jornada vou te contar como eu vejo isso primeiro bora lembrar que somos todos humanos e todo mundo tem seus dias de preguiça até eu que sou extrovertido e animado tem horas tem horas que penso duas vezes antes de sair de casa tudo bem você está vendo aqui o texto, ok? deixa eu pegar aqui esse texto aqui vamos fazer o seguinte para a gente ser mais direto para não precisar fazer uma hora de vídeo beleza, então daqui a pouco nós podemos checar um pouco mais mas você já pode observar que tem algo estranho aqui nessa escrita você já pode observar que realmente o texto está muito humanizado mas como é que eu consegui essa façanha bom, vamos primeiro passar o detector de conteúdo aqui que eu já vou te mostrar eu vou estar deixando os links de tudo aqui do detector aqui de conteúdo gerado por IA isso aqui é um detector, ok? identifique texto gerado por IA de chat EPT e outros mecanismos populares esse aqui é um detector e também vou te mostrar o prompt e como é que você vai fazer a configuração aqui do chat EPT os links e também o prompt vai estar no nosso grupo do Telegram e o link vai estar aqui no primeiro comentário fixo só observar que eu errei e eu não corto muito erro na minha edição porque isso é normal, né? é uma coisa de de pessoas, de humanos e é isso que eu vou te ensinar a fazer nos seus roteiros bom, aqui eu vou clicar em enviar ele já viu aqui observa que provavelmente não contém texto gerado por IA olha a porcentagem que ele deu 0,1% só que ele detectou aqui com inteligência artificial ok? então, se o YouTube resolver colocar lá um detector apesar que eu não acredito nisso eu vi reportagem uma matéria até não tenho como achar agora mas eu vi uma matéria do YouTube mesmo falando que o que vai importar não vai ser se o seu conteúdo é gerado o seu roteiro é gerado por inteligência artificial mas sim a qualidade do conteúdo porém eles vão dar mais como eu posso dizer assim dar mais impulsionamento para conteúdos mais naturais tá? pode pesquisar sobre isso então, beleza isso no mecanismo de busca do Google não é exatamente do YouTube porém, como o YouTube faz parte do Google faz sentido pensar que eles vão pensar a mesma coisa para o YouTube ok? então, tá aqui 0,1% que deu apenas de conteúdo gerado por IA legal isso, né? mas como é que eu fiz para chegar a esse resultado? bom, eu vim aqui no chat GPT agora no chat GPT você vai fazer o seguinte você vai clicar aqui embaixo sobre o teu login aqui aí você vai vir aqui instruções personalizadas ok? aqui em cima você vai escrever o teu perfil você vai escrever quem é você eu me descrevo como vamos lá eu sou uma pessoa simples popular extrovertida inteligente criativa eu sou demais grau de estudo ensino médio não tive chance de terminar vamos lá tem uma comunicação simples e coloquial que erro pra caramba na gramática mas esquece isso aí tem uma comunicação simples e coloquial às vezes debochada não falo gírias de jovens porque eu sou velho não faço gírias de jovens porém só as mais simples por que que eu coloquei assim? pra não colocar gírias um pouco pesadas tá? eu coloquei sou da Bahia estado do Brasil sou youtuber meu hobby preferido é assistir vídeos no YouTube e assistir os jogos do meu time Vasco da Gama que eu sou torcedor do Vasco e não venha fazer sarro com meu time não meu maior objetivo é mudar de vida com meus canais no YouTube sou pobre porém sonhador e vivo batalhando em vencer na vida você não precisa descrever isso aqui não eu que quis descrever isso aqui porque eu sou um pouco sentimental então até nisso eu acabo escrevendo vamos lá aí eu coloquei desse jeito eu me descrevo assim vamos botar assim você vai se descrever tá? você vai falar o teu perfil aqui entendeu? e o teu perfil vai ser o que vai ser transferido para o teu texto então se tu quer criar também um perfil de um personagem aqui não exatamente o teu tu pode tá? tu pode e ele vai ficar com o perfil de teu personagem ali ou seja aí vai ser um personagem do teu canal mas se tu quiser com o teu perfil tu coloca o teu perfil agora aqui eu coloquei esse barra humanizado ok? e aí eu vim aqui e peguei alguns aqui que vão ser interessantes algumas dicas do próprio chat GPT e coloquei aqui esse barra humanizado ok? isso aqui vai ser um comando certo? e todas as vezes que você for colocar o teu texto para fazer o teu texto tu vai colocar o barra e o nome do teu comando tu pode criar outros comandos ok? por exemplo se tu quiser um resumo de vídeo o que é que tu vai fazer? tu vai vir aqui barra resumo ok? e aí o que é que tu vai fazer? tu vai vir aqui vai dar um enter e embaixo aqui do teu comando aqui embaixo do teu comando tu vai escrever o que no caso o que tu quer para não precisar ter que escrever tudo de uma vez por exemplo resuma esse texto resuma esse texto sem perder sem perder o contexto porém de uma forma simples porém vamos botar aqui eu que estou escrevendo você pode escrever do jeito que você quiser porém de uma forma você não porém com a linguagem coloquial porém porém vamos lá porém mudando o tom para vou botar aqui para motivacional vou botar aqui só para vocês terem um exemplo ok? está aqui depois é só vocês clicarem em salvar pode deixar ativado aqui ativar para novas conversas ou seja você precisa criar um novo chat claro para que isso venha funcionar ok? mas aqui no meu barra humanizado é o prompt que eu vou deixar para vocês no link aqui do primeiro comentário fixo que vai estar lá no nosso grupo do telegram vocês vão ver o vídeo e embaixo do vídeo vai estar o pdf todos os vídeos meus que tem pdf o pdf está abaixo do vídeo ok? então está aqui humanizado use uma linguagem coloquial sem gírias e tal aí eu coloquei aqui evite uma linguagem excessiva formal ou técnica e aí eu coloquei ali todas aquelas instruções aqui que vão ficar claro para esse comando esse comando ele termina aqui aqui já começa outro comando você pode fazer vários comandos aqui dentro aí no lugar de eu ter que escrever tudo isso aqui eu só vou botar barra humanizado ok? entenderam? também vou deixar para vocês nessa mesma aula aqui no grupo do telegram abaixo desse vídeo o pdf com esses prompts para você adaptar do seu jeito mas também vou deixar outro pdf que é o que eu fiz lá do vídeo caso você queira aprender como faz vídeos longos ok? então eu vou deixar também já o link dentro do próprio grupo do telegram cadê? deixa eu só abrir aqui rapidamente o grupo do telegram para você que não viu a aula eu ensino como você pode estar fazendo roteiros longos ok? e isso vai ajudar bastante porque tem pessoas que não conseguem fazer um roteiro com mais de 10 minutos simplesmente porque o chat ept tem limitação tá? se você paga o plano ele vai ter até um como te entregar um roteiro maior mas se você não paga ele vai te entregar roteiros bem curtos mesmo isso aí acaba criando uma dificuldade eu acho que eu subi demais aqui mas não tem problema não porque eu vou deixar para vocês o link tudo certinho lá no próprio grupo do telegram então ao clicar você já vai diretamente lá para o vídeo ok? mas é um vídeo muito bom que vale a pena assistir porque você vai descobrir que realmente dá para você fazer roteiro bem completo aí tá? quebrando no caso desbloqueando essa meta aí do chat GPT ok? tá aqui eu acho que já vou achar ele para vocês aqui é esse vídeo aqui ó tá? nesse vídeo aqui pode observar que tem um pdf aqui certo? mas aqui eu tenho como criar um link e deixar junto com esse vídeo lá do grupo do telegram então mesmo que você vai ver aqui embaixo você vai dar um clique nele e já vai diretamente para lá já somos 1351 membros lá no nosso grupo do telegram no nosso canal do telegram um abraço a todo mundo que está lá no grupo do telegram ok? por lá também eu respondo bastante tá? galera que está aqui ó que sempre que faz pergunta eu estou sempre respondendo a galera lá tem bastante resposta minha esse aqui é porque eu não tive tempo mas vamos lá voltar aqui para o foco beleza? depois que você colocar aqui ó o seu perfil colocar aqui os seus comandos você vai clicar em salvar se depois você quiser criar mais comandos vem aqui e cria mais comandos ok? agora está aqui ó tá vendo? barra humanizado se eu quiser agora por exemplo fazer um resumo desse aqui ó igual eu coloquei aquele outro comando é claro que eu vou precisar criar né um novo chat aqui porque é você mesmo viu ali que só vai funcionar a partir do novo chat mas se agora eu vim aqui ó botar barra resumo ó resumo shift mais enter tá? porque se você apertar só enter ele já vai disparar ali mas não e aí eu coloquei aqui ó o texto pra ele fazer o resumo ó tá aqui ó o comando certo? e agora eu vou dar aqui um enter vocês vão observar que ele já vai fazer esse resumo pra mim ó e ele já fez esse resumo né? com essa pegada aqui que foi do jeito que eu coloquei ali né? no comando ó tá vendo? se eu voltar aqui pra vocês entenderem cadê? aqui ó se eu colocar aqui na instrução olha como foi que eu fiz o comando do do resumo resumo esse texto sem perder o contexto porém mudando o tom para motivacional vamos ver aqui como é que ele mudou esse tom ó vamos lá meu camarada vou te dar um resumo motivacional desse papo com um jeito simples e motivador Bahia Style ainda mandou essa ainda sabe? a vida é uma correria mas cuidar da saúde é top a academia pode ser nossa aliada nessa parada o segredo é ter metas claras tipo perder uns quilinhos ficar mais pique ou até ganhar músculo sacou? todo mundo tem dias de preguiça até eu que sou chegado não agito mas ele resumiu e aí ele colocou também né? uns trechos aqui com motivação por exemplo então a motivação tá aí é só pegar ela com vontade e partir pra academia então como eu coloquei lá essa questão de gírias tá? ele ainda colocou gírias se você não quiser com gírias por exemplo você não vai colocar espero que vocês tenham entendido porque aqui ele está escrevendo com o meu perfil e ele vai escrever com o perfil de vocês tá? e também lembre-se que eu vou deixar pra vocês aqui ó tá? esse detector que é gratuito então você pode vir aqui e testar pra ver também nesse caso aqui ele já deu 0% tá? nesse outro resumo aqui ele já deu 0% feito com IA porque ele escreveu no perfil de alguém ali né que sou eu mas apesar que eu nem falo tantas gírias assim mas como eu coloquei isso lá beleza então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo o vídeo que eu falei pra vocês também vai estar aqui na tela final ok? que é o vídeo de como vocês fazerem vídeo com mais de 10 minutos de desbloquear o chat IPT e também vou deixar um vídeo aqui com um curso gratuito pra vocês que querem aprender a fazer modelagem de canais Dark forte abraço até o próximo vídeo e fui